Eu acho que nós temos que fazer a reforma política. A política, é importante compreender a circunstância que nós vivemos no Brasil, ela está exposta e desgastada e precisa se reinventar. E para tanto é necessário fazer uma reforma profunda, que acabe com a reeleição, que volte à cláusula de barreira, o fim da coligação proporcional. E eu acho que essa reforma política profunda tem que ser conjugada com o abuso de autoridade e com as medidas de combate à corrupção. Eu vou me dedicar a isso logo depois do segundo turno.